Olá, bom dia pra você. Começamos o Jornal de hoje falando do trânsito aqui na capital. Diariamente os motoristas enfrentam quilômetros de congestionamentos em quase todas as avenidas. Está cada vez mais difícil trafegar pelas ruas da capital. Diante deste cenário, ciclistas acordaram cedo no domingo para pedalar pelas ruas do Porto. É o Bike Rua, um passeio promovido pela prefeitura da cidade para incentivar a população a utilizar a bicicleta como meio de transporte aqui na capital. Mas será que vale a pena? Veja na reportagem. O tráfego da capital de Mato Grosso é o mais congestionado das capitais do Centro-Oeste. Congestionamentos e filas quilométricas somados aos atropelos das obras de mobilidade para a Copa do Mundo engrossam as estatísticas. Cuiabá chega a apresentar em horário de pico 77 quilômetros de lentidão. Enquanto as três capitais da região Centro-Oeste, Brasília, Goiânia e Campo Grande, juntas, somam apenas 72 quilômetros. Só no primeiro semestre de 2013, foram registrados 1.992 acidentes de trânsito em Cuiabá, uma média de 11 ocorrências por dia. Assim, Mato Grosso desponta na incômoda posição de segundo colocado na taxa de mortes em acidentes de trânsito no país, segundo o mapa da violência. São 36,2 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes, maior que o número de homicídios, que chega a 31,8 para contingente semelhante. A capital de Mato Grosso ocupa o terceiro lugar no ranking nacional da violência no trânsito, com 37 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, ficando atrás somente de Recife e Goiânia. Entre as vítimas estão também ciclistas, como o funcionário público Enéas Cardoso Filho, morto em novembro do ano passado ao ser atropelado por um menor de 14 anos na Avenida Miguel Sutil. Só em Cuiabá, são 318 mil veículos circulando todos os dias, com média de 2.500 emplacamentos por mês. No fim de semana, a prefeitura realizou um passeio ciclístico na Avenida Beira Rio, para estimular a educação no trânsito e incentivar o uso das bicicletas como meio de transporte. Mas a ideia esbarra na falta de ciclovias exclusivas. Apesar da falta de pistas exclusivas, os passeios continuarão sendo realizados de forma improvisada, nos bairros da capital. Esse é o primeiro evento de vários que nós faremos aí dentro de Cuiabá, estaremos estendendo aos bairros também, e graças a Deus foi um sucesso e estamos aí para trabalhar para o Cuiabá. Aqui, protegidos pela polícia e os agentes de trânsito, os ciclistas gostaram da ideia. Muito bom, maravilhoso, está sendo excelente para a cidade, para as pessoas que gostam do esporte, estão de parabéns. Como é que foi o passeio? Foi bom. Bom? Cansou? Cansou ou não? Se gostou do domingo, aí teve uma beleza.